Olá pessoal, olhou aqui de novo. Bom, como eu disse para vocês em alguns outros vídeos, esse canal não é um canal de tecnologia, mas sempre que eu tiver uma oportunidade de mostrar algo diferente para vocês, eu vou vir aqui mostrar para vocês um pouquinho do que eu estou tendo acesso à tecnologia. Eu vou deixar separadinho aqui em um lugarzinho do canal. E se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Eu sou o Luciano, atualmente eu moro aqui no Japão. E hoje eu vou mostrar para vocês o Surface Book, que eu estou usando ele por algumas semanas, que eu achei bem interessante e vou mostrar um pouquinho os detalhes dele para vocês, ok? Ele é uma mistura de um laptop com um tablet. A gente até poderia chamar ele de um laptop, porque as configurações que tem dentro dele são muito boas. Eu estou gravando esse vídeo meio rápido, porque eu vou ficar com ele só mais alguns dias, então de repente eu resolvi gravar para vocês aqui. Mas eu vou colocar no computador as configurações que a gente pode comprar o Surface hoje. Então, você consegue comprar ele com processador Intel i5 e i7, né? Da décima geração. E a memória RAM varia de 16GB até 32GB, né? No máximo. E você pode ter uma opção de colocar uma placa gráfica da NVIDIA GeForce e de repente transformar ele em um computador gamer. O preço inicial dele de 13 polegadas sai por R$ 1.600. Aí a melhor configuração que vai ter vai ser essa de 15 polegadas, R$ 3.400. Bom, essa linha da Microsoft, né? O Surface, ela tem desde tipo um desktop, que você também tem uma tela sensível e tal, que acho que você pode usar caneta também. Até mesmo os tablets menores, que eles chamam de Surface, que essa linha toda aí deve ter umas quatro, uns seis modelos, eu acho. Vou colocar aqui para vocês. Então, o que eu achei interessante, que está fazendo reflexo, né? Mas é que ele, além de um laptop, ele é um tablet. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho como funciona. Eu vou filmar vocês aqui meio que de lado, né? Porque eu ia mudar essa mesa para colocar de frente, mas tem um monte de coisa espalhada aqui, vai ficar difícil de eu mudar. Então eu vou tentar gravar rapidinho para vocês aqui, aqui mesmo da mesa, ok? Bom, como eu disse, ele não é um laptop, mas também não é somente um tablet, né? Você pode usar todo o sistema operacional do Windows 10. Esse aqui é um Windows 10 Enterprise, então ele tem algumas coisinhas extras. E o Windows, ele tem um pouquinho esse problema, né? Ele tem várias versões, tem o Windows Home, tem o Windows Pro, tem o Windows Enterprise, tem o Windows Education, se eu não me engano. E cada um tem, eu vou colocar aqui uma telinha rapidinha aqui, cada um tem os seus benefícios e tal. E esse aqui é um Windows Enterprise 10, ok? E como eu já falei para vocês, né? Ele não pode ser chamado de laptop, ele é meio que uma mistura entre o tablet e o laptop. Mas hoje em dia, com a configuração que você consegue comprar ele, a Microsoft fala que ele até pode ser um computador para gamer, porque hoje em dia você pode comprar ele com uma placa gráfica da NVIDIA, GeForce. E aí, você pode transformar ele num computador gamer. E o bacana também, assim como nos iPads, né? A gente pode usar a caneta, uma caneta para... como se fosse um mouse. Você pode abrir o aplicativo e tal, como se fosse o Apple Pencil, né? Depois eu vou mostrar para vocês, comparando um pouquinho o iPad com esse tablet, qual é a precisão da caneta e tal, porque eu gosto bastante de desenhar, né? De desenhar no iPad. Então, esse tipo de instrumento aqui, a caneta, é bem importante quando você vai desenhar num tablet, né? Uma coisa que eu não gosto muito é que ele tem esse... essa guia aqui, mas é uma questão também de se adaptar, né? Olha, que talvez seja uma falta de costume, mas... Eu não sei. Eu achei que a pressão da caneta da Apple, ela é um pouquinho mais precisa. Deixa eu mostrar para vocês agora a da Apple. Eu acho a caneta da Apple um pouquinho mais precisa. Você consegue controlar mais a força, ó. Tá vendo? Aqui um pouquinho mais fraco, aí vem para o forte. Fraco, forte. E aí, quando você está desenhando, ele... A gente consegue ter um controle maior do que você está fazendo, né? Enfim, mas talvez isso também seja uma questão de gosto ou de costume. E outra coisa bacana também que eu achei, deixa eu mostrar para vocês, que é o carregador. E o carregador vem com essa fonte aqui. Nessa fonte, ele tem uma entrada USB aqui, ó. Que se você tiver um celular, né? Um smartphone ou alguma coisa que precisa de recarregar com USB, você tem na fonte dele. Então, não precisa usar as USB que vêm no computador. Para quem viaja, é muito bom, né? Porque você, às vezes, tem o HD externo, você tem um leitor de SD. Nesse caso aqui, o computador já vem com leitor de SD. Mas muitos, no caso do Mac, não vêm. Você precisa de ligar um adaptador no Mac e tal, para conseguir ter um leitor de cartão. Então, uma USB extra sempre é bem-vinda, né? E ele vem com esse sistema que a gente chama de... Não sei se vai dar para vocês verem aí. Não sei se vai estar focando. Que é um sistema que eles chamam de MagSafe. A Apple usou há muitos anos esse tipo, que é tipo uma coisa magnética, né? Que se você esbarrar no fio, você não derruba o computador. E todo o som do computador está na tela. Geralmente, as caixinhas de som ficam nas laterais dos laptops. Então, as caixinhas de som ficam aqui do ladinho, ó. Bom, não sei se vai dar para vocês verem aqui. Mas na lateral, ele tem um vão, ó. Fica um vão, porque tem esse sistema de abrir e fechar aqui, né? Para quem gosta de um design mais clean, né? Esse design aqui vai incomodar um pouco. Mas foi a única maneira que eles acharam de fazer com que a gente consiga desconectar, né? A tela da base aqui do computador, né? E aqui em cima nós temos a câmera frontal. E aqui do lado da câmera nós temos o botão de liga e desliga. E o volume, né? Que funciona para o tablet e, lógico, para o computador. E outra câmera aqui dentro. Uma coisa legal que eu achei também, que tem agora os novos iPads, mas eles colocaram aqui, é que a caneta, ó, ela é magnética. Então, ela gruda. E você não tem muito perigo de perder. Principalmente quando você quer levar o seu tablet, né? Ou seu book, seu computador, para qualquer lugar. É muito prático quando você consegue conectar, né? Eu achei bem seguro. Eu achei que prende bem. Não soltou até agora. Eu não sei se para vocês esse é um problema ou não quando vocês compram um laptop ou um computador, que é o teclado. As empresas hoje em dia, elas estão se preocupando bastante com esse lance do teclado. Esse é um teclado retroiluminado, né? Ele tem essa luzinha. Achei um teclado bem confortável. Bom, e deixa eu mostrar o teclado aqui. Ele tem um botão. Um botão que é um botão especial. Que ele serve para desconectar a tela do teclado. Então, a gente vem aqui, ó. Puxa até ficar verdinho. E aí a gente pode tirar ele, que vira um tablet. Então, assim que você solta ele, né? Ele vira um tablet. E aqui dá para você usar vários aplicativos e tal, que tem também na Microsoft Store, né? Bom, eu não sou muito familiar com a Microsoft Store. Então, eu não posso dar muitas dicas a respeito. Já uso Mac já faz mais de 15 anos, eu acho. Então, o mundo do Windows agora está se tornando meio estranho para mim. Mas, estou tentando me reaprender um pouco a usar o Windows. O mais legal que eu falei para vocês, né? Que eu achei foi que você tem um computador e um tablet. Ali, a qualquer momento, você pode pegar, tirar, assistir a sua Netflix. E você tem uma tela de 13 polegadas, né? Então, é bem confortável. Se você usar só o tablet, né? Ele é bem levinho. Ele é um pouquinho maior, se eu não me engano, do que os iPads. Vou mostrar para vocês. Bom, vou comparar aqui para vocês o tamanho dos dois. Mas, ó. É parecido. Mas o iPad, ele é um pouquinho menor. Uma coisa que eu achei bem interessante também, quando você estiver usando ele e tal, e a bateria estiver ruim, e você quer usar ele como um tablet, você coloca ele ao contrário aqui, ó. E ele continua sendo um tablet, mesmo conectado ao contrário, né? No caso. E você consegue usar a bateria da base dele, né? Vai ficar um pouquinho pesado, né? Mas, você vai ter uma bateria extra aí para o seu tablet. Esse Surface Book é para aquelas pessoas que querem tudo em uma coisa só, o laptop com o tablet. Mas, como a gente sabe, né? Quando você põe todas as coisas em uma só, às vezes a gente acaba perdendo um pouco de um e um pouco de outro para ter as duas coisas juntas. Diferentemente da Apple, né? Que você compra tudo separado. Você tem o iPad. Aí, depois, você vai ter que comprar o teclado, o mouse, a caneta, tudo separado. A Microsoft também faz isso, mas essa linha aqui do Surface Book, que ela tentou juntar tudo isso em um só. E essa foi uma das questões que eu resolvi mostrar para vocês, porque eu achei bem interessante, né? Esse lance de juntar os dois em um. Bom, eu estou usando já faz algumas semanas esse computador. Então, eu também tenho que falar alguns pontos negativos, que foi voltar a usar o Windows, e alguns pontos negativos que o Surface Book tem. Esse Surface vai substituir os computadores mais potentes que tem hoje em dia? Não. Vai ser a coisa mais portátil que tem também hoje em dia? Não. Ele é como se fosse o canivete suíço, né? Tem várias coisas em uma coisa só, porém, às vezes, você não vai conseguir usar para todos os tipos de lugar, né? Então, uma coisa que eu achei ruim, né? Porque ela tem essa dobradura aqui, né? A tela eu achei ela meio molona, ó. Se você tiver, acho que talvez, no seu colo, ou num avião, esse aqui vai ficar balançando. Não sei, né? Eu acho que isso aqui é uma coisa que eu estou achando que seja, mas eu achei ela meio molona, ó. Eu estou usando esse computador vai fazer algumas semanas, e nessas semanas que eu estava usando, já travou mais de cinco vezes. E quando eu falo travar, não é somente a tela, ou você esperar um pouquinho para depois o computador voltar e tal, é travar, travar mesmo, que a única medida foi resetar o computador, ter que desligar a força, e isso é uma coisa que, felizmente, não acontece tanto nos computadores da Apple. Não que os sistemas do Mac OS, né? Não trave, ele trava também, ele tem os seus problemas, lógico, como qualquer sistema operacional, mas, por exemplo, eu comprei um novo iMac, né? Em dois, ano passado, e, para ser sincero com vocês, desde quando eu comprei o meu Mac, ele travou umas duas vezes. Travou, assim, de você não conseguir usar ele, nem o teclado, nem nada, ter que desligar ele à força. Então, assim, é muito raro acontecer comigo, mas eu tive muito poucos problemas com os computadores da Apple, de travar, de ter tela azul, enfim, e esse aqui eu estou usando apenas alguma semana, e já me travou mais de cinco vezes, então, assim, eu fiquei imaginando se você é um gamer, se você edita vídeos ou fotos, e aí você está ali num trabalho que é importante, e de repente ele trava e você não consegue mais usar, e talvez não foi gravado as coisas que você estava trabalhando. Então, eu fico imaginando se seria complicado eu voltar a usar o Windows. E eu não estava usando nenhum programa muito pesado, como o editor de imagem e tal, eu só estava brincando, na verdade, navegando na internet, tentando usar algum programinha de desenho e tal, e ele travou. Então, infelizmente, esse é um problema que o Windows ainda está tendo, e talvez esse seja um problema de ter que colocar tudo em uma coisa só, né? Talvez o sistema aí fica um pouquinho doido, mas, enfim. Eu não sou a melhor pessoa para jogar o Windows, eu não mexo no Windows já faz bastante tempo, mas, se vocês me perguntarem se eu compraria hoje em dia um Surface Book, sinceramente, eu acho que não. Mas, eu acho a ideia muito bacana, por isso que eu vim mostrar para vocês aqui, que é esse lance de você ter um tablet com um laptop, né? Juntar os dois. Porém, ainda assim, por ter travado bastante, por eu não ter usado nenhum programa muito pesado nele ainda, como um Adobe Premiere, um Photoshop, um After Effects, talvez, eu não sei se esse Surface aguentaria o trabalho, ou se seria tão ágil quanto um desktop, ou quanto um laptop mais potente, né? E ele não é tão barato assim, então, hoje em dia, talvez eu não compraria ele ainda, mas eu acho que a ideia aí está vindo, e talvez, dependendo de como ele se saia no futuro, as outras empresas vão querer meio que copiar algo parecido. Apesar de que você já vê hoje em dia o iPad Pro, né? Você já consegue usar ele mouse e o teclado, né? Então, já está cada dia a mais tentando trazer esse lance dos computadores, né? Para os iPad. Mas, mesmo assim, hoje em dia ainda o tablet não é a mesma coisa como se fosse usar um laptop desktop ou um desktop, um desktop, enfim. Mas, eu acho que esse é o caminho e acho que a partir de agora, assim, a gente vai ter os tablets muito mais na nossa vida, já estamos tendo, né? Ainda mais com essa pandemia que a gente tem que fazer as coisas em casa. Então, enfim, eu acho que essa é uma ideia muito bacana, mas, talvez, hoje em dia eu não compraria ainda. Quem sabe, talvez a Apple faça algo parecido e eu possa vir aqui para vocês ter uma opinião diferente de um tablet com um laptop e uma fusão dessa. Não sei se a Apple vai fazer isso, acredito que não. Mas, enfim, isso aqui seria meio que um híbrido de um tablet com um laptop. Ok? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele likezinho para ajudar o canal, como eu sempre falo. E, se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou tentar responder vocês. e é isso. Até o próximo vídeo. Peace!